Hoje a gente está aqui para convidar a galera para assistir a estreia do Bola Graba Pandorga, aqui na TVR. Não percam, vou estar demais, demais, Arroba, e eu vou estar cada vez mais linda, não é? Sim, ainda mais linda, claro, claro. Ah, é, não é, Arroba? Sim, com certeza, e sobrou, está cada vez mais linda, porque é funcionante.